E aí pessoal do Tobi! Beleza, não sei o que eu estou trazendo mais vídeos aqui para o canal, e dessa vez galera eu vou trazendo Call of Duty, sim, eu estou trazendo aqui Call of Duty no Minecraft galera, simplesmente no Minecraft véi, isso é uma coisa que realmente, né, que very crazy. Bem galera, vai começar em um minuto, né, e deixa eu explicar como é que funciona, é praticamente o COD no Minecraft, tem um montão de salas, tem Team Deathmatch, tem FFA, que é o Free For All, tem Zombies e tem Infected, que eu não sei como é que funciona esse Infected, eu estou aqui no Free For All, FFA, e nosso objetivo é matar todo mundo, não tem times, nem nada. Eu vou trazer outro vídeo, eu acho, eu não sei se vou fazer nesse mesmo vídeo, de Team Deathmatch, mas acho que vai ser no próximo vídeo. Galera, esse monte de jogo é muito legal, sabe por quê? Porque véi, ele tem um bagulho muito louco que é as armas, as armas são muito realistas, não é igual aquelas armas de mod, que é tudo mal feito e tal. Aqui a gente tem que baixar a textura, né, mas tipo, é muito bonita as armas, véi, parece bem realista mesmo, tem granada, tem espada, espada não, é faca, mó coisa, mano, é muito da hora, eu joguei umas, uma partida, né. Aí vai começar agora, né, em 3, 2, 1, é que começa a PT. Aí galera, começou, começou, ai cara, me matou, ô faca, eu tô com leitidão, por quê véi? Olha aqui galera, aqui tá a M4, né, e aqui tá a grenades, isso daqui é a munição, eu tenho 3 cartuchos, pode dizer, cartuchos, pena que tem pouca gente aqui, né galera, tipo, eu avisei lá na barra, não, não avisei não, mentira. Aqui, 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 aqui. Porra Porra Leva esse combo aí tio Leva esse combo aí nas minhas armas aí fi Nossa o cara me matou como véi Impossível Nossa olha aqui galera vou jogar granada agora Nem saber mano vou na Kain Ah aqui tem sprint galera Bem da hora tipo Olha ali na nossa barra de fome Aquela barra de fome ali é nosso sprint A gente pode ficar correndo e tipo quando Quando a barra de fome Acaba a gente fica lento Olha o cara camperando Olha o camper ali Olha o camper mano Olha o camper É legal que eu pensei que tinha corrido infinito igual no minecraft Mas não tem tá ligado Bem da hora é uma coisa que eu não tinha percebido Tá ligado tipo Galera vou matar o camper Matar na Humilhar matei Matei Ah O cara deu umas naipadas assim Bem bonita Bem bonita Bem bonita Ai 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 Nossa velho Eu morro pra todo mundo aqui Parece na minha frente Filhão Tá atirando Tá atirando Tão atirando Tão atirando meu filho Tão atirando Mano esqueci de jogar granada Tem que jogar Ai Ai Pega ai Leve essa granada ai Nossa o cara matou na faca Véi Eu ia ter humilhado agora Milhou Me 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 Nossa Não Matei Um Matei É Legal que tipo Se eu combei na arma Tá ligado Ai 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 Recarrega É Legal que tipo Se eu nem recarreguei Né Véi Uh Morre Uh Chega 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 Matei Um Recarrega Não erra Eu acho Eu não sei Como recarrega Filhão Double jumps Double jumps Como é que recarrega Ah legal tem zoom Véi Ai Desgraça Matou Vamos matar aqui Vamos ali ó Já leva Filhão Nossa Quase matei Matei o cara Ai Vamo lá Vamo lá Vamo lá Mano Isso aqui é muito da hora Véi Isso é louco Isso aqui é comparável É igual o code da vida Vamo lá Vamo lá Mano Esse sprint Esse bagulhinho Fica Ai Matei Ai Puxa 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 Véi Não sei como recarrega Será que tem que clicar aqui Aperta R Sei lá Véi Não sei como recarrega How to reload I don't fucking know I don't fucking know Vamo achar mais um caras aqui Véi Porque Esse modo de jogo Véi Seramente né Pô Se o servidor tivesse mais gente Seria da hora Tipo o Mineplex Mineplex Tivesse esse negócio de ter code aqui Véi Ia ser muito da hora You must reload your ammo Reload, press, drop key Ah tá A gente recarrega Pressionando o drop Que é o No meu caso Botão Q Estoura aqui Matei Ege Recarrega Não Não dá pra recarregar Dá pra recarregar Quando o sol tá Quando tá sem bala Ai Ai Nossa Joga granada Morri Pra granada Desgraçado Vamo lá Eu não posso abrir com o direito Porque o direito atira né E cada bala aqui O bagulho é bem frenético Nossa Impossível Impossível Leva aí filhão Já leva Nossa velho Tipo assim Quando eu te matasse um cara Nossa vida devia ser regenerada né Essa é bem daorinha também né Se ganha a fruta da vida Se ganha a fruta Vamo lá Véi Isso aqui é muito da hora Isso aqui é muito da hora Tipo assim Eu sempre quis jogar com armas no Minecraft Mas sem mod Isso aqui é uma coisa Que revoluciona Revoluciona Ali eu queria Mata 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 O cara que é time O cara que é time Ai 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 Amor Ah mano Na moral É só esse Esse bagulho de Não Na moral Gana 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 Como é que eu pulo aqui Véi Como é que eu pulo aqui Véi Bomba que eu pera Aqui Véi Ai 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 Morri Vé, cadê minhas granadas? Eu não tô recebendo, hein Ai, 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 ai Mó, véi, que lag, véi Não morreu Eita, véi Se vocês tiveram ouvindo os gritos, é porque Hoje é sábado, sábado do Faustão, não, mentira Hoje é sábado e Sábado é dia que realmente, né, que very crazy Foca, 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 foca Matei, acho que não fui eu que matei Ai, 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 sai, sai, sai do modo drop Ai Morri Eu tava tentando usar o zoom da arma, mas é mó tosco A gente fica com os loners Beleza Sai, essa porra Isso é chato É, matei, não sei se foi eu que matei Tem um camper ali Tem um camper ali Já morre Não, não morreu Beleza Nossa, caiu dentro da água, véi, cê é louco Como é que alguém cai dentro da água, meu filho Como é que alguém cai aqui dentro Olha o cara ali Morre, morre, morre Morre, morre Beleza Partiu Ai, ai, ai Ai Morre Eu não sei se aqui tem variedade de arma, galera Nossa, como o cara me matou Matou na facosa A facosa é reticul Reticul Mas, essa facosa é muito bonita, véi Na moral Os caras fizeram muito bem, ó As texturas dos itens Ah, tirou o chapéu pros caras, na moral Vamos Mata ali, ó Mata, 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 mata Vai, vai, mata, mata, mata Corre, corre Aaaaaaay 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 Não, véi, tô drogada agora Na moral Não sei nem o que eu tô falando Acabou 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 Infelizmente Então é isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse videozinho safadinho Se gostou, não esqueça de dar like favorito Pra ajudar na divulgação do vídeo Visite o servidor, que eu não tô lembrado agora Mas visite, porque vale a pena Um beijo, um abraço e fui E like Um beijo, um beijo Um beijo, um beijo Um beijo, um beijo Um beijo